Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que acompanham a transmissão desta sessão eu venho neste tempo fazer uma reflexão sobre o momento que vivemos não é avaliar somente a matéria que será votada, que está sendo discutida sem observar o contexto em que o Maranhão vive Senhor presidente, o governo que foi deixado para que o governo Flávio Dino iniciasse um trabalho deixou débitos exorbitantes somente na saúde foram dívidas de 180 milhões de reais somente na saúde foram dívidas de 180 milhões de reais os sorrisos que hoje vêm na época eram maiores ainda só dívidas que foram deixadas para o atual governo 180 milhões de reais na saúde muitos dizem que o Maranhão foi deixado como saneado não foi não foi colocam índices índices de pessoal na lei de responsabilidade fiscal como se somente os índices por si só fossem capazes de determinar a situação do Estado ignorando as dívidas que foram deixadas para o atual governo a situação econômica do país é complexa e ninguém nega que estamos numa das maiores crises já enfrentadas por todos os estados por todos os municípios e essa dívida não há uma clareza de que no ano que vem vai ser resolvida muito pelo contrário a crise se estenderá por muito mais tempo e diante dessa complexidade vem uma chamada a uma reflexão há quem queira cortar gastos sociais como fez o governo federal com a PEC 55 com a PEC 241 nas duas casas de lei há quem queira cortar os gastos sociais tirando da educação tirando da saúde tirando dos mais necessitados há quem queira fazê-lo e faz há quem faça esse tipo de corte para tentar ajustar a economia o governo do Maranhão o governo Flavidino tem priorizado exatamente o corte dos gastos assim o fez desde o início de 2015 cortando mais de 300 milhões de reais de gastos públicos cortando mais de 300 milhões de reais de excessos que tinham de contratos fazendo revisão de contratos fundiu várias secretarias três secretarias do Estado foram fundidas com outras há exemplo da secretaria de turismo que foi fundida com a secretaria de cultura da secretaria de comunicação que foi fundida com a secretaria de assuntos políticos da secretaria de pesca que foi fundida com a secretaria de agricultura o governo Flavidino tem feito todos os esforços entretanto o custeio que hoje aumenta no Estado do Maranhão é custeio com os gastos públicos deputado Bira o custeio que hoje se aumenta no Maranhão são custeios com os gastos públicos observe por exemplo professores só neste ano foram nomeados 1.800 professores com cargo horário de 40 horas com um salário um dos mais altos do Brasil o que é justo um salário de cerca de 5 mil reais para professor de 40 horas na rede pública estadual foram 1.800 chamaram todos os excedentes inclusive progressões funcionais há décadas não se fazia no Estado do Maranhão esse direito era negado o governo do Estado conseguiu fazer progressão deputada Valéria para quase 18 mil professores e essas progressões dão impacto em torno de 500 a 600 reais para cada professor de acordo com o nível há um impacto diretamente na folha na garantia desses direitos para se ter uma ideia o Fundeb o Fundeb do Maranhão não consegue pagar a metade dos gastos que o Estado tem com salário de professores comparativamente o Fundeb do Maranhão só daria para pagar até o mês de junho deste ano de 2016 só neste ano o governo do Estado está complementando com o Tesouro Estadual mais de 220 milhões de reais para pagar os professores e essa conta é difícil de se compreender apenas olhando a matéria que está aqui sem olhar o contexto se olha por exemplo as transferências do governo federal o FPE e demais transferências do governo federal da União houve uma queda de mais de 1 bilhão e 300 milhões mais de 1 bilhão e 300 milhões uma queda nos repasses do governo federal para o Estado os empréstimos que o governo do Estado tem pago e tem pago em dia e por isso tem sido destacado como bom pagador esses empréstimos somam mais de 1 bilhão e 600 milhões ao longo desses dois anos e eu destaco esses empréstimos de maneira especial aqui mencionando BNDES Bank of America dívida interna e outras cotas que o governo tem pago na atual gestão só em 2015 foram 764 milhões de reais em 2016 848 milhões de reais somando aí aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais e o governo Flavidino tem feito investimento que tem ajudado a comunidade mais carente desse Estado no que diz respeito à saúde os hospitais macro regionais que foram inaugurados em Imperatriz em Caxias em Pinheiro em Bacabal em Santo Inês esses hospitais tem um acréscimo do Estado somente o que o Estado complementa um acréscimo em torno de 22 milhões de reais por mês no custeio porque o difícil não é construir um prédio o difícil é garantir o custeio é garantir o funcionamento e só o aporte do governo do Estado nessas unidades além delas também em Barra do Corda e o Centro Ninar essas unidades dão um custeio de 22 milhões de reais por mês eu destaco também os investimentos sociais que o governo tem feito deputada Valéria a exemplo do programa Bolsa Escola ou mais Bolsa Família há quem ignore há quem diga ser desnecessário mas chegue a uma mãe chegue a uma mãe de um município onde tenha crianças que não tem uma renda suficiente que são utilizam programas sociais a exemplo do Bolsa Família e chega agora no mês de janeiro como vai chegar e ter a garantia de receber o valor de 51 reais para comprar exclusivamente materiais escolares para seus filhos só o ano passado só em 2015 foram mais de 1 milhão e 200 mil crianças que receberam esse benefício o ano passado foram 45 milhões de reais investidos no programa Bolsa Escola esse ano de 2017 o ano que vem há previsão de 59 milhões de reais é um investimento na criança carente na criança que precisa e que esse apoio faz a grande diferença é aí que eu faço uma diferença do que é gasto social vai se cortar os gastos sociais vai se cortar os gastos da educação vai se impedir de ter concurso no próximo ano de termos mais professores de abrirmos mais escolas como foi inaugurada em Imperatriz há uma semana uma escola de ensino médio com 10 salas que vai atender mais de mil jovens no Parque Alvorada vai se tirar o direito de investimento do Estado que só do Tesouro Estadual a Secretaria de Infraestrutura neste ano investiu quase 600 milhões de reais em estradas no programa mais asfalto rodovias em edificações civis que valorizam o nosso povo e neste momento nós temos desafios para o próximo ano deputado Estênio de concurso em diversas áreas na segurança logo agora em janeiro serão nomeados mais mil policiais militares teremos concursos em diversas áreas teremos que ampliar também e garantir direitos dos professores porque há uma convicção uma firmeza no Estado que tem feito todo esforço para garantir a recomposição salarial já neste próximo ano uma vez que este ano de 2016 não conseguiu fazê-lo a ampliação de jornada de professores só neste próximo ano serão mil professores e sairá edital para mais ampliação também cada ampliação dessas é uma dobra no valor do salário de cada professor e a garantia de mais professores efetivos do quadro do Estado estamos aí numa situação complexa ainda ontem ouvi o pronunciamento ainda ontem ouvi o pronunciamento de um deputado de um deputado que colocou a culpa é do Flávio Dino a culpa é do Flávio Dino façamos uma reflexão se o Estado não tiver as condições no próximo ano como está hoje no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul em vários outros estados se o Estado não tiver as condições para garantir o funcionamento da máquina pública e quando eu digo isso eu digo no funcionamento dos serviços essenciais não estou falando de cargos comissionados eu estou falando no funcionamento de serviços essenciais a educação a saúde e a segurança pública a segurança pública mais de 1.500 policiais estão nas ruas que o governo efetivou através de concurso e vem mais policiais aí sendo nomeados mais de 400 viaturas estão nas ruas é certo que uma parte dessas tem uma fonte do BNDES de financiamento outra parte tesouro estadual deputado conclua por favor é já deputado e alguém coloca a culpa é de Flávio Dino senhores se o Estado não tiver as condições de garantir o funcionamento dos serviços públicos ninguém vai querer avaliar de quem é a culpa ninguém está avaliando de quem é a culpa lá no Rio de Janeiro se é do Cabral se é do Garotinho se é do atual do governador quem sofre é o povo quem sofre é o povo garantir a continuidade dos serviços sociais sem fazer corte nos gastos sociais sem fazer corte nos gastos sociais o FPE teve queda os repasses federais de mais de 1 bilhão e 300 milhões o Estado paga nesses dois anos mais de 1 bilhão e 600 milhões de dívidas de onde vai se inventar maneira para conseguir o equilíbrio das contas do Estado não se tem condições por isso senhores e senhoras a maneira que está sendo proposta o reajuste na alíquota de alguns serviços de alguns produtos é uma maneira que o Estado coloca como uma forma de ajudar a compensar o que a União tem diminuído a arrecadação estadual no que diz respeito ao ICMS ela tem ajudado todos os municípios do Maranhão porque eles são partícipes nessa distribuição do ICMS com 25% do valor do ICMS arrecadado do Estado vai justamente para os municípios e é nessa reflexão que a gente faz explicando para a sociedade maranhense o Maranhão não é diferente do Brasil o Maranhão vive uma das maiores crises mas está conseguindo manter os serviços essenciais está conseguindo ampliar investimentos já vou concluir está conseguindo ampliar investimentos e é nessa reflexão que eu fecho dizendo da necessidade da gente conseguir manter o Estado funcionando também no próximo ano porque muitos torcem pelo pior quanto pior melhor quanto pior melhor se não funcionar a educação se não funcionar a saúde muitos vão ficar felizes mas é preciso ter responsabilidade com o povo do Maranhão obrigado